E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleis do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando como copiar várias guias e vários arquivos para a pasta de destino de forma dinâmica. O que seria essa forma dinâmica? Ao invés de eu amarrar uma informação ao nosso código, as informações que eu preenchei aqui nas minhas células e a guia que eu quero copiar, ele vai capturar esses valores e vai estar criando arquivos com esses nomes e copiando a guia específica que eu determinar aqui na minha célula. Observe, na minha pasta de destino, eu ainda não tenho nenhuma guia copiada, a não ser o meu arquivo original. Vou clicar em copiar, vamos aguardar alguns instantes, ele está realizando as cópias, como são 10 arquivos, tem que demorar alguns segundos, vamos lá, Observe que ele copiou os 10 arquivos. Se eu abrir um arquivo específico, por exemplo, o arquivo de número 5, observe que ele copiou apenas a plan 4. Se verificarmos o nosso código, observe que a plan, o arquivo 5, realmente, eu só informei para ele que deveria copiar o arquivo de número 4. Então, é isso que vamos estar aprendendo neste vídeo. Então, eu só peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programar do Excel VBA, clique no botão inscrever-se. Vamos voltar para o nosso código. Vou clicar aqui na alçazinha da nossa forma, clico no botão direito, agora com o botão esquerdo, clico em atribuir macro e clico na opção editar. Então, vamos aproveitar a estrutura do vídeo passado, onde eu ensinei a copiar várias guias de um arquivo específico. Então, vamos aproveitar essa estrutura e vamos fazer a nossa codificação. Então, para que a gente execute o vídeo de hoje, a gente vai precisar de mais alguns códigos. Vou colocar uma variável chamada w e ela vai ser do tipo worksheet. A você que já nos acompanha, sabe perfeitamente que eu vou estar utilizando as propriedades das minhas sheets, que nada mais é do que a nossa guia. Uma próxima variável chamada w e ela vai ser do tipo integer, pois ela se virar apenas para fazer uma contagem. Feito isso, vamos apagar aqui apenas o espaçamento desnecessário. E aqui, após o meu desworkbook put activate, ou seja, ao ativar este arquivo, eu vou estar acertando a nossa variável w, que eu declarei do tipo worksheet. E a nossa variável w vai ser o mesmo que a minha sheet zoom. Qual que é a sheet zoom? É a sheet que eu vou estar trabalhando. Observe aqui, que é a minha data, perfeito? Então, voltando aqui para o nosso código. Após isso, o que faremos? Vou simplesmente colocar a nossa estrutura wish, o itw, e vamos aproveitar essa estrutura aqui, perfeito? O que faremos de diferente aqui será o seguinte. Vamos primeiramente colocar uma estrutura for, antes de mexermos ali no nome do arquivo, para ficar mais eficiente o nosso código. Então, for quer dizer para. Para o que? Para 2, igual a 2. Por que esse 2? Porque eu não quero pegar o meu cabeçalho, perfeito? Ou seja, o valor 2 é porque a minha primeira linha preenchida após o meu cabeçalho. Então, voltando aqui ao nosso código, eu vou estar capturando de forma dinâmica as linhas, ou seja, as células preenchidas da coluna que eu informar aqui. Que no meu caso vai ser a coluna A. Ou seja, se eu informar outras informações após eu executar aqui o código, ele vai estar funcionando da mesma forma conforme está agora. Pois é de forma dinâmica o nosso código. Vou colocar aqui o ponto, o range, que quer dizer intervalo. E aí eu vou informar que critério eu vou estar utilizando. Qual coluna como critério. Que no meu caso será a minha coluna A. E vou estar concatenando com a propriedade rows. Count. Ou seja, a contagem das linhas. Ponto. End. Abro meu paletis. X, L, U, P. Ou seja, a minha contagem será feita de baixo para cima. Ponto rows. Perfeito? Ou seja, vamos aqui ver o que é que ocorreu de errado. Peço perdão aí. Vamos só fazer uma correção aqui. No caso, meu for vai da minha variável I. Que vai partir do valor de 2. Vou apagar esse sinal de igualdade aqui. E agora sim. Ou seja, vai de I. Iniciando do valor de 2. Até a quantidade de linhas preenchidas que tiver na minha coluna A. Perfeito? E agora sim. Após ele fazer isso. Obviamente eu vou querer capturar o nome destes arquivos aqui. Então como é que eu faço isso? Voltando aqui ao nosso código. Vou aproveitar essa estrutura até aqui. Utilizar o símbolo de concatenação aqui. E também vou aproveitar essa estrutura até aqui. E o nosso símbolo de concatenação. O que eu farei diferente. É apagar esse nome aqui. Que está fixo. E capturar o valor daquela célula. Aqui eu vou colocar .ranger. Informo aqui. Que no meu caso. O nome do meu arquivo está especificado na minha coluna A. Então eu informo aqui. A minha coluna A como parâmetro. E vou estar concatenando. Com a minha variável I. Pois é ela que está passando de linha a linha. E fecho o meu parêntese. Vamos acrescentar por último. Apenas a propriedade value. Para capturarmos o valor que estiver nesta coluna. Na linha que estiver passando. Na hora da estrutura do nosso loop. Feito isso. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar essa estrutura. Até que passemos mais breve. CTRL C nela. E aqui é o seguinte. Observe que aqui. Ele está copiando. Uma coleção. Que é a. Cheats 1, 2 e 4. Porém aqui. Está de forma. Estática. Ou seja. Está amarrada ao código. Porém. Eu quero copiar. As cheats. Que eu predefiní aqui na minha. Coluna B. Então. Como é que fazemos aqui no nosso código. Voltamos aqui. E vou apagar. Isso daqui que está aqui dentro. E vou colar a estrutura que eu acabei de copiar. Como eu quero. Como parâmetro. A minha coluna B. Pois é ela que está informando. As cheats que eu quero copiar. Então. Eu vou trocar aqui o A. Por B. Perfeito. Então. Agora sim. Aqui ele vai estar copiando. A informação. Das cheats. Que estiver numerada lá na minha célula B. Perfeito. Feito isso. Vamos colocar um loop. Para fechar a nossa estrutura. Perdão. Vamos colocar um next. Para fechar a nossa estrutura for. Aqui abaixo desse endwitch. E vamos colocar um último endwitch. Para fechar o primeiro widget. Que eu abri aqui. Perfeito. Agora. Vamos executar o nosso código. Para verificar se realmente ele realizará a cópia. Então. Vamos lá na nossa pasta de destino. Observe que nesse momento. Eu não tenho nenhuma pasta copiada. Apenas a minha pasta original. Vamos executar o nosso código. Vou clicar aqui no símbolo do Excel. E vamos executar aqui mesmo. Pela forma. Então. Eu acho que vocês entenderam a lógica. O meu loop. Não deixa de ser um loop. A minha estrutura for. Ela vai percorrer. Célula a célula. Até a quantidade de linhas preenchidas. Perfeito. Vai partir da minha primeira célula. Que no meu caso lá. Eu disse que era o meu i. Igual a dois. Ou seja. A minha primeira célula aqui. Será a minha a dois. Ou seja. Vai estar capturando o nome. Desse arquivo. E vai estar pegando. Na minha coluna B. A guia que eu quero copiar. Desse arquivo de origem. Que no caso. É a Sheets 1. Já na linha de baixo. Ele vai criar um próximo arquivo. Com o nome arquivo 2. E vai estar copiando. Apenas a guia de número 2. Desse arquivo. Perfeito. Então essa é a lógica. Que vai seguir o nosso código. Vou clicar em copiar. Vamos acrescentar. Só uma linha de comando. Aqui no final. Perfeito. Colocar um MVCG Box. Para que quando ele termine. Executar. Ele me informe. Através de mensagem. Vamos colocar aqui. Arquivos. Copiados. Com sucesso. Vígula. VB. Information. E aqui você coloca. O título. Que você bem entender. No meu caso. Vou botar aqui. O nome do nosso canal. Lembrando que esse arquivo. Vai estar disponível. No comentário fixado do vídeo. Beleza. Então vamos voltar lá. Para o nosso código. Vou clicar em copiar. Repare que demorou alguns segundos. Está realizando a cópia. E após realizar. Vai me informar. Através de mensagem. Está aí. A mensagem emitida. Arquivos copiados. Com sucesso. Vamos verificar. Se realmente copiou os arquivos. Vamos lá. Na nossa pasta. Está aqui. Os arquivos copiados. De 1 a 10. Se eu copiar aqui. Por exemplo. O arquivo 4. Vamos verificar aqui. Que arquivo. O arquivo 4. Deveria ter sido copiado. No caso. A plan 1. Perfeito. Então vamos verificar lá. O abrimos o arquivo 4. E observe que ele realmente copiou a plan 1. Perfeito. Se eu aumentar. Vamos fechar esse arquivo aqui. E eu vou mostrar para vocês.